Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Brunter RBCAD e hoje a gente vai continuar o nosso curso de instalações hidráulicas. A gente vai falar sobre esgoto sanitário, componentes do sistema e métodos de captação. Então, o sistema de esgoto é constituído de redes e conexões que tem o objetivo de lançar os efluentes para fora de casa. Os efluentes podem ser direcionados diretamente para a rede da concessionária ou para o sistema isolado que seria uma fossa séptica ou também lançados no córrego. Então, os componentes. A gente vai ter os aparelhos sanitários, eles são ligados à instalação interna da rede, permitindo o uso para a higiene. Nós temos os desconectores ou sifões, peças que contêm uma camada de fluido em formato de U, chamado de feixe hídrico, que tem a função de impedir a passagem de gases, para evitar o mau cheiro. A NBR que cuida do esgotamento predial, a NBR 8160, e ela recomenda uma altura mínima de 5 cm para os feixos hídricos, os desconectores. Nós vamos ter os ralos, são caixas que possuem uma grelha, pode ser de plástico ou de metal, na parte de cima, que vai receber as águas do chuveiro ou da lavagem, as águas residuais. Se ela tiver um sifão, é chamada de ralo sifonado. Caixa sifonada. São as peças que recebem as águas dos laboratórios, dos banheiros, dos chuveiros, tanques e pias. E também impedem o retorno dos gases, porque tem o feixe hídrico. Ela também pode recolher as águas de lavagem do piso, como da garagem ou do jardim, através da grelha superior, e protege a instalação contra a entrada de insetos também. Ramal de descarga. É toda a tubulação que sai de um aparelho sanitário e é conectado em uma conexão, como uma caixa sifonada ou um ralo. E ramal de esgoto é a tubulação que recebe os efluentes e joga diretamente na caixa sifonada. O ramal de ventilação é um trecho que vai interligar o desconector de um ou mais aparelhos sanitários a uma coluna de ventilação a um tubo de ventilador primário. O ramal é na horizontal e o tubo é na vertical. Ele tem que ter uma declividade mínima de 1%, de modo que o líquido possa escoar por gravidade sem ficar empoçado. Tubo de queda. Isso daí vai ter quando você tem mais de um pavimento. É a tubulação vertical, que vai captar todos os esgotos dos apartamentos e vai jogar diretamente no alimentador predial. Tubo ventilador e coluna de ventilação. O tubo ventilador é aqui destinado a possibilitar o escoamento do ar na atmosfera, expurgar o ar e evitar a retro-sifonagem, que é o refluxo com mau cheiro. Quando desenvolvido por um ou mais pavimentos, esse tubo se denomina coluna de ventilação. Sua extremidade superior, nesse caso, deve ser aberta e ultrapassar o telhado, a cobertura, com mais de 30 cm. O diâmetro varia de 50 mm para um pavimento e 75 mm se tiver mais de um pavimento. Instalação primária de esgoto. É o grupo de tubulações que contém os gases provenientes do coletor público ou da fossa séptica. É o que recebe toda a tubulação, todo o esgoto e joga diretamente para a rede pública ou para a fossa séptica. Instalação secundária. Instalação secundária é tudo aquilo que não é a primária, são as redes internas. Subcoletor. É a tubulação horizontal, responsável que recebe os refluentes de um ou mais tubos de queda. Deve possuir um diâmetro mínimo de 100 mm e uma decrimidade mínima de 1%. Intercalados por caixas de inspeção ou conexões que possam, que possuam dispositivos para tal finalidade. Então aqui a gente tem uma imagem, acho bem interessante essa imagem. Então aqui, nós temos os conectores, que seria por exemplo, a caixa sifonada. Ela está interligando o ralo do chuveiro, a pia do lavatório. Aí você vai ter aqui o ramal de descarga do vaso sanitário, ele nunca pode ser ligado na caixa sifonada. Ele tem que ser ligado diretamente no tubo de queda. Aí a gente vai ter aqui o ramal de ventilação na horizontal e ele vai ser interligado na coluna de ventilação para expurgar o ar e evitar o mau cheiro. Aqui é o tubo de queda que vai captar o esgoto de todos os andares e jogar no subcoletor. Caixa de gordura é uma caixa que vai na cozinha na área de serviço e ela retém a gordura dentro da caixa impedindo que a gordura fique encrustada na tubulação de forma a evitar os entupimentos. Ela tem que ser feita a limpeza periodicamente para retirar a gordura e os materiais que ficam ali retidos. Caixa de inspeção, elas são destinadas para manutenção, desobstrução, junção e mudança de caminhamento da rede. Elas devem ter um espaçamento máximo de 25 metros e as caixas de inspeção recebem um esgoto primário e por isso elas não podem ter grelhas. Elas têm que ser lacradas, herméticas, para evitar o mau cheiro. Então aqui a gente tem a planta, uma caixa de inspeção, ela geralmente tem 60 por 60, ela pode ser de concreto, de plástico ou de metal, geralmente é de PVC, pode ser circular também. E aí ela vai ter um revestimento interno com arda matas, se for de alvenaria, e aqui está falando que é alvenaria de tijolo cerâmico. Uma tampa de concreto, aí aqui você vai ter um leito de concreto magro, aqui você vai ter a tubulação de esgoto chegando e a tubulação de esgoto saindo. E aí você vai ter uma decrividade mínima, com um desnível de 5 centímetros. Coletor predial, é o trecho final da tubulação que conduz o esgoto até a rede pública ou ao sistema de esgoto individual. A gente também chama isso de ramal domiciliar, que é a rede que interliga a casa na concessionária da Sabesp ou da prefeitura, que opera o sistema de esgoto. A distância entre a ligação do coletor predial e a caixa de inspeção não pode ser maior do que 15 metros, e o coletor predial deve ter um diâmetro mínimo de 100 milímetros. Então aqui essa imagem também é bem interessante, é um corte aqui da residência. Você vai ter aqui o esgoto sanitário, aqui você vai ter uma caixa sifonada, aí aqui você pode ver que o esgoto secundário vai se ligar no esgoto primário, e o esgoto do vaso sanitário também é conectado diretamente no esgoto primário. Aí aqui, antes de chegar no esgoto primário, você tem o ramal de ventilação e é interligado na coluna, no tubo de ventilação para expulsar o ar. Aí você vai ter aqui a última caixa de inspeção, aí aqui você vai ter o coletor predial. Essa distância da última, a primeira caixa de inspeção até o coletor público não pode ter mais de 15 metros. A profundidade da rede coletora da concessionária pode variar muito, ela pode variar desde 1,5m até 20, tem casos até de 30 metros de profundidade. Vai depender muito da declividade do terreno, da rua. Geralmente essas redes coletoras têm diâmetros de 150 até 400 milímetros, e os coletores troncos podem ter diâmetros de 400 milímetros a 1.000 milímetros, 1,20m. Válvula de retenção é uma conexão instalada nos ramais prediais, após a caixa de inspeção, que impede o retorno do esgoto. Então ela tem uma portinhola que só abre no sentido do fluxo da água. Se por acaso a água tenta entrar no sentido contrário, essa portinha trava e a água não consegue entrar na residência. Ela é muito usada também para galerias de águas pluviais, em casas que estão em áreas de vasos onde pode ter enchente. Então ela é bastante utilizada tanto para esgoto como para águas pluviais. Aí a gente vai ter aqui uma classificação, você vai ter os esgotos domésticos e a trajetória do esgoto com água, com transporte hídrico, sem água, sem transporte hídrico. Com água você vai ter os sistemas individuais, que são as fossas sépticas. E os mais comuns que são os sistemas coletivos, que vai ligar na rede coletiva, na rede coletora. Um termo certo é a rede coletora. Aí os sistemas individuais podem ser o posto absorvente ou sumidouro, uma irrigação subsuperficial, trincheiras e utrantes, esgoto pluvial. E sem água, sem transporte hídrico, você pode ter a fossa seca ou a fossa negra. Quando é o sistema normal, que tem a rede coletora operada pela concessionária, vai jogar o esgoto na rede coletora. A rede coletora vai jogar no coletor tronco. O coletor tronco vai jogar até a estação de tratamento de esgoto, que vai fazer o tratamento da água. E aí jogar no córrego e vai ter o processo de autodepuração do rio, do corpo hídrico. Aqui a gente tem uma imagem de uma fossa seca, uma fossa negra. E aí você vai ter uma profundidade mais ou menos de 2 metros e meio. E aí ele fala o seguinte, que quando você tem uma fossa, você tem que ter uma distância mínima. Se você tiver poço artesiano na sua casa, tem que ter uma distância mínima de 15 metros do poço e uma distância mínima de 10 metros. Para que essa distância mínima? Por causa da contaminação do solo. Quando você tem uma fossa, invariavelmente o dejeto vai percolar pelo solo e aí você vai ter aquela mancha radial. E aí você pode contaminar o solo aos poucos. A fossa negra aqui está falando, esse H é o que? É aqui, é a distância mínima do lençol friático, do nível da água subterrânea. Então a fossa negra tem que ter uma altura mínima de 1,5 metros e a fossa negra tem que ter uma altura de no máximo 1,5 metros. O sistema de tratamento individual, ele é aquele onde cada uma das casas das cidades possui seu próprio sistema de coleta, afastamento e tratamento dos esboços domésticos. Nesses sistemas os esgotos são encaminhados a uma fossa séptica, que é uma espécie de caixa que recebe todo o esgoto doméstico, onde existem a ação de bactérias chamadas anaeróbias, que são micro-organismos que vivem em ambientes onde não tem oxigênio. Essas bactérias vão transformar parte da matéria orgânica sólida em gases, que saem pela tubulação de ventilação. Durante o processo vão se depositar no fundo da fossa as partículas sólidas, que formam um lodo. Na superfície do líquido também se forma uma crosta, ou uma espuma, que contribui para evitar a circulação, facilitando a ação das bactérias. Então aqui você vai ter uma imagem de uma fossa, como ela funciona. Aqui você tem o esgoto chegando e aqui você tem o esgoto saindo. Aí você vai ter o processo biológico de tratamento. Você vai ter lá uma caixa de concreto, ela tem que ser impermeabilizada, obviamente. E aí você vai ter a parte com maior massa específica, vai se decantar no fundo, que é o lodo. Aí o líquido, que tem a massa específica intermediária, vai ficar no meio, e a espuma, que é a parte que tem a massa específica menor, vai ficar em cima. Uma fossa séptica com 1.500 litros de capacidade, está habilitada para atender uma residência de até 7 pessoas, prevendo a sua limpeza a cada 2 anos. Não é recomendada a instalação de uma fossa séptica com capacidade menor do que 1.250 litros. Por quê? Porque aí você vai ter que limpar com mais frequência. O material que permanece diluído no líquido de esgoto, segue pela tubulação, até ser distribuído no terreno por um dos seguintes sistemas. Sumidor ou poço absorvente, irrigação superficial ou trincheiras filtrantes. Aí você vai ter a fossa séptica, que é o quê? Que ainda é muito usada no Brasil, trata-se de um buraco aberto no solo, cujas dimensões variam de acordo com a quantidade de esgoto eliminada e com a porosidade do solo. O fundo do poço deve estar a 1,5m acima do lençol da água, para evitar a poluição da água subterrânea. Isso aqui na verdade é a fossa, vamos ver aqui, fossa seca. Para evitar desmoronamentos, as paredes laterais são feitas de alvenaria, utilizando os tijolos incríveis, que são juntas abertas para permitir a infiltração no terreno. Então aqui, um corte, então aqui vem da fossa, você vai ter uma camada de bitro para facilitar a permeabilidade, com 30cm, a fossa pode ter de 1,20m a 1,80m, e aí você vai ter os tijolos, que vão ser as paredes da fossa. Aqui pessoal, o tijolo incrível é quando o tijolo é vazado, e aí ele tem que ser vazado por quê? Para poder o esgoto se percolar pelo solo. Aqui tem uma imagem, as três primeiras fiadas com paredes sem furos, e aí as três fiadas subjacentes vão ter que ter o tijolo incrível, pode ser geralmente tijolo baiano, para quê? Para a infiltração do esgoto no terreno. Aqui o esquema de sistema de drenagem, que é a caixa de inspeção, aí você vai ter a fossa séptica, aí o esgoto vai vir para a caixa de distribuição, e para você fazer o tratamento, ele vai para os tubos de drenagem, tá? Então pessoal, eu vou parar por aqui a primeira aula, e na próxima aula eu continuo o restante, tá? Obrigado, e até o próximo vídeo.